Oi, Nen, tudo bem? E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estão iniciando mais um vídeo aqui no canal, então pra vocês que não me conhecem ainda, é prazer, meu nome é Carol. Sejam muito bem-vindos, dá bastante like, se inscreve no canal e não deixe de ativar o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo novo aqui no canal. Não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que é carolmenezes.oficial. Por lá eu apareço em tempo real. É de extrema importância de vocês irem lá e me acompanhar em tempo real. Por lá eu tenho gastado bastante histórias, então vem ficar juntinho comigo. Então acompanha o vídeo e solta a vinheta! Oi, Nen, tudo bem? E hoje vamos fazer um vídeo totalmente diferente do que a gente tá acostumado a trazer aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo que eu irei mostrar uma loja aqui do meu bairro, que eu parei tudo, gente, tudo mesmo. Ó, até me arrumei, que é coisa que eu não faço. Não me arrumei muito. Fiz uma bela de uma trancinha, mas o que importa é o que a gente veio fazer aqui. Que eu vim aqui numa loja do meu próprio bairro, né, pra poder mostrar pra vocês um pouco do que tem por aqui. Muitas pessoas, muitos conhecidos acabam não valorizando o que a gente tem no nosso próprio bairro. Vai procurar em um bairro vizinho, né? Ou no centro, que de repente pode ser que veja o valor aqui. E pelo que a gente tava vendo, eu e Jéssica, Jéssica veio comigo, ela tá filmando pra mim, tá me dando essa bola. Então ela veio me mostrar aqui e eu vim mostrar como estamos na semana do dia dos namorados. Seria muito legal visar essa loja aqui no meu próprio bairro. Outras pessoas, de repente, que me acompanham, moram aqui próximo e têm interesse em conhecer aqui a loja que tem um pouquinho de tudo. Então é coisas de qualidade que vale a pena mostrar tudo pra vocês. Tudo que é bom a gente tem que compartilhar. Isso é uma coisa que eu não poderia deixar de compartilhar. E, gente, lembrando o quê? Lembra que eu falei pra vocês que eu não cobrava por parceria? Então, eu não estou ganhando nada vindo aqui, mas não custava nada. Eu vim aqui com o mesmo carinho que se fosse alguém pagando pra poder eu ir vindo aqui e gravar pra vocês, tá bom? Então eu vou mostrar tudo pra vocês um pouquinho. Se eu falar alguma coisa errada, eu vou corrigir que Jéssica tá me auxiliando aqui. E a filha da dona da loja também, tá bom? Então acompanha um pouquinho por aqui. Vou mostrar tudinho pra vocês que possui aqui na loja. Um pouquinho de cada. Então eu vou mostrar tudo pra vocês agora. Então agora sim, partiu pro vídeo! Então, gente, de cara vocês já conseguem ver essa vitrine linda com coisas que toda mulher ama receber. Põe a mulher que não gosta de receber umas joias, ainda mais chegando no dia dos namorados, né? Todas as mulheres gostam. E o mais interessante é que eles trabalham um pouco de cada. Eles trabalham com prata, com folhado, aço inox e ouro por encomenda. Então vocês conseguem encontrar, tipo assim, eu como mostrei pra vocês já, eu às vezes uso coisa dourada, às vezes eu uso coisa prata, né? Então assim, vocês conseguem encontrar tudo numa loja só. Então, agora eu vou mostrar pra vocês. Jéssica vai filmar agora item por item aqui, só pra vocês terem uma noção do que possui aqui. Depois nós vamos entrar até porque aqui é principal. Mostra aí, Jéssica, a principal aqui. Bem bairro mesmo, gente. Aqui é um postinho de saúde, pracinha do Jockey. Então, é bem complicado, porque tu agora passa ônibus, passa moto, então o barulho fica meio ruim, tá bom? Ignorem isso daí. E vão dando aquele like no vídeo, porque eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Então vamos lá dentro agora pra vocês acompanhar um pouquinho. Antes, Jéssica vai mostrar item por item aqui pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. As vezes a gente fica procurando aquela xerox, aquela de emergência. Vocês não conseguem encontrar o lugar? Aqui, ó, tem também, gente. Tem de tudo. Jesus, eu tô muito apaixonada por aqui já, ó. Então tem de tudo. Quer uma xeroxinha rápida? Atendimento de excelência? Aqui tem, tá? Então agora vamos lá dentro, que eu quero mostrar tudo pra vocês que possui lá dentro também. E o melhor de tudo, quem já é antiga aqui no canal, já viu que eu e Jéssica compram maquiagem na loja de... R$10,00. E aqui também tem maquiagem no valor de R$10,00. A partir de R$7,99, se eu não me engano. Vou mostrar agora pra vocês. Vamos lá dentro agora. E no caso aqui, a passagem, gente, é R$4,00 pra poder ir pro centro. Aqui eu não preciso pagar passagem pra poder ir pro centro. O valor que eu ia pagar de passagem, já posso comprar uma outra maquiagem pra mim. Olha que legal. E aqui, como eu mostrei pra vocês, tem um pouquinho de cada coisa. Tem a parte aqui da maquiagem. Ó, eu fico nessa prateleira. Tem uma gente coisa que todas as mulheres gostam de estar usando. Tem de tudo. Pra make, gente, pra pele, ó, cílios. Tudo aqui, ela me falou que é R$10,00. A única coisa que não tá é essa base aqui, a cola de cílios e... Essa embalagem aqui, ó, com quatro cílios já. E cílios lindo, tá, gente? Ó, mais base ali. É... coisa pra pele, hidratante. Tem de tudo. Tem essas lindas bolsas aqui em cima. Ela tem algumas outras cores aqui em cima também, ó. Aí já vem essa carteirinha, né? Ela já acompanha essa carteira. E o valor, gente, R$79,00. Olha isso. Que lindo. Aquele look completo pra você sair com o boy de vocês. Aqui também tem. Olha essa bolsa aqui, a menorzinha, que custa apenas R$70,00. Olha que coisa linda, gente. E eu já consigo me ver no look desse. Saindo com o boy, quem não quer? Ó, já peça de presente que vocês... No dia dos namorados, vocês já vão ter um look lindo pra vocês colocarem pra sair com eles. Aqui, gente, computadorzinho pra tirar xerox e fazer impressão, imprimir uma conta, documento, pertinho aqui do bairro. E aqui dentro tem outras opções também de joias pra vocês, tá? Eu vou pegar agora, a menina tá pegando, pra poder mostrar pra vocês pertinho todas as alianças que aqui também vende. Olha que legal. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui de dentro da vitrine pra vocês acompanharem por aí. E olha que legal, pra você estar presenteando quem você ama nesse dia dos namorados, pedindo em casamento, noivado, namoro também. Renovação de votos, Leandro, tá aí, ó. Já tá velhinha essa daqui, hein? Não vamos deixar passar em branco. Então, gente, aqui eles trabalham com monstruários de aliança, tá? No caso, as pessoas vêm aqui, eles deixam assim, monstruário, pra vocês terem uma luz, né? Terem uma noção de como funciona. E aí vocês podem estar escolhendo entre ouro, prata, que aí eles mandam fabricar. Ou até mesmo na página do Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aqui embaixo também pra vocês irem lá, conhecer um pouco mais de trabalho deles. Lá possui outros modelos de aliança também. Vocês já conhecem aço inox? Então, gente, aqui tem vários modelos. E o melhor de tudo, que ele tem garantia eterna. Vocês podem tomar banho na praia, de piscina. Vocês não precisam ficar tirando. Lembra que eu mostro pra vocês, na minha cozinha, que eu guardo lá. O negocinho que eu sempre tiro. Sempre que eu chego, eu já tiro a minha bijuteria, porque é bijuteria. E se eu não tirar, escurece. E aqui vocês não vão precisar mais fazer isso. Vocês podem permanecer com a joia de vocês, que sempre lá vai ficar brilhando. E não precisa vocês ficarem tirando pra poder limpar. E aqui tem várias opções. Tem brinquinhos, tem cordões, tem anéis, aliança. Então tem uma variedade de aço inox aqui pra vocês. Então, gente, como vocês puderam ver, foi um vídeo curto. Mas eu pude mostrar um pouquinho de cada do que possui aqui na loja da Tati. Essa daqui é a Ellen. Ela é filha da Tati também. Tá aqui representando a mãe dela. E agora ela vai falar pra vocês aqui o Instagram da loja. Que eu também vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo, tá bom? Pra vocês irem lá e conhecem um pouquinho do trabalho dela. Então, se vocês forem aqui das redondezas, joque, somo salo e que quiserem vir aqui fortalecer a loja da amiga, agradecemos muito. E agora ela vai falar pra vocês o Instagram da loja. Então, o Instagram da loja é Tati Acessório. Tati com TH, Y, é só seguir. E o melhor de tudo, gente, se vocês não moram por aqui, mas vocês querem comprar, olharam no Instagram uma peça, se interessaram por ela, elas trabalham com entrega também. A taxa é no valor de 10 reais pra poder estar entregando. Olha que legal. Então, por favor, gente, não deixe de ajudar a amiga. Vão lá no Instagram, curta, compartilha com os namorados de vocês pra poderem estarem presenteando vocês, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Não sai do vídeo sem dar aquele like pra fortalecer o canal da amiga de vocês. O like de vocês é importantíssimo pra poder ajudar o engajamento do meu canal pra outras pessoas estarem me conhecendo também. Quanto mais like, mais o YouTube indica meu canal pra outras pessoas também, tá bom? Então, é isso. Um beijo grande, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!